Música É a plativa verde que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai mexe o bumbum tam tam Vem mexe o bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam tam Vem mexe o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Bom 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 Vem com o bumbum tam 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 Tô tenta meti falando O que é pô? Mas tá tipo couve O protetor Letra É o plato envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, mexe o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, mexe o bumbum, vai com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Boatriz do bumbum Vem com o bumbum Que é aí fiores? Que é aí fiores? Tchau.